Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a nossa rotina de mobilidade para membros inferiores. Eu sou o treinador Rafa Ruiz e vamos juntos nessa para alcançar essa capacidade. Então, primeiro exercício, com os pés unidos, dedos entrelaçados, vamos dar cinco pulsos do corpo ao chão. Um, dois, três, quatro, cinco. E, vai afastar as pernas, vai fazer a flexão do tronco, caminhar até o peito, encostar no chão e voltar a ficar em pé três vezes. Mantenham as pernas sempre bem estendidas, flexão do tronco, mão ao chão, ponta no pé, caminha, deita, empurra o quadril lá para cima, vem empurrando até o tronco ficar em pé. Última. Agora, vai descer ao ponto de manter os calcanhares apoiados no chão, vai empurrar a mão direita no tornozeiro esquerdo e alternar dez vezes. Três, três, girando meio o tronco sem tirar o calcanhares do chão, mantendo as pernas bem estendidas. Três, nove, e dez. Dessa posição de prancha, vai dar um passo à frente, pé bem ao lado da mão, a joelha, mão na posição, dedos entrelaçados na posição do externo, na frente do externo. Vai empurrar a palma da mão para cima e o joelho para frente. O objetivo é aumentar a amplitude do alongamento do quadril. Cinco vezes. Vai caminhar novamente com a mão no chão, apoiar a mão ao lado do joelho e empurrá-la para fora e olhar por cima do ombro oposto. Cinco vezes. Tentando afastar ao máximo o joelho, sem tirar a sola do pé do chão. Tronco. Cinco. Traz a perna novamente para frente, cruza. E faz cinco flexões do tronco à frente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Prepara. Entra novamente na postura da prancha e recomeça os cinco para o outro lado. Perna à frente, joelho ao chão. Pedos entrelaçados à frente do externo. Cinco pulsos abrindo o quadril. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Mãos ao lado do pé. Apoie a mão sobre o joelho, empurra ele para fora. Olha por cima do ombro oposto. Cinco vezes. Cruza a perna à frente do tronco e faz a flexão da coluna. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Sente-se. Pés afastados além da linha dos ombros, somente apoiado pelos calcanhares. Gira, tocando os dois joelhos no chão, sem tirar a mão do chão. Dez vezes. Desce. Desce a posição. Você vai entrar na posição do agachamento, empurrar o quadril para baixo, empurrar o quadril para cima. Empurrar o quadril para baixo, empurrar o quadril para cima. Cinco vezes. E retorna a posição erétrica. Então essa é uma rotina de cinco a sete minutinhos que você pode inserir para o seu aquecimento ou relaxamento do final do seu treino. Valeu!